Senhoras e senhores, sejam todos muitíssimo bem-vindos a bordo do voo 77737 da TAG. Com vocês, Comandante Rui Silva. Espero que tenham uma boa viagem. Vamos descolar dentro de dois minutos. Aperte os cintos, não é? Digo lá. Para onde é que vamos, senhor Comandante? Vamos para Lisboa hoje. Nós saímos de Lisboa, senhor Comandante. Quer dizer que vamos aterrar em Luanda? Vamos em Luanda. Vamos a Luanda. Vamos a Luanda. Vamos a Luanda e vamos aterrar no Aeroporto Internacional. Doutor António Epistinho Neto. Será que é isso? Exatamente. Vamos estrear a pista. Vamos estrear a pista. Sejam bem-vindos. Welcome on board. Sabes qual vai ser o problema? Qual? É que tem duas pistas. É dupla. Duas duplas. E agora, em qual é que eu vou estacionar? Onde é que tu queres, senhor Comandante? Onde é que eu vou estacionar? Pode escolher, senhor Comandante. Da esquerda ou da direita? Da direita. Caminho do bem, caminho do mal. Da direita. Não vamos estar sozinhos neste voo. Nós temos uma nova assistente de bordo. Com vocês, Dinamen Cruz! Muito bom dia. Obrigada, senhores passageiros. Eu já ia dizer telespectadores, mas senhores passageiros. Telepassageiros. É um hábito. Obrigada por me receberem no vosso voo. Olha, podíamos estar a vir de Benguela. Não podíamos? De Catumbela. Com certeza? Da terra natal. Agora falaste. Desta benguelense de gema. Agora falaste. Podíamos estar a vir de Catumbela, é verdade. Catumbela. E o aeroporto está espetacular. O aeroporto é Catumbela, porque o aeroporto antigo parece que já não existe. Já não está operacional. Mas isso vamos saber depois. Temos aqui mais alguém? Eu já há muito tempo não viajo para Benguela. Não viajas para Benguela já há algum tempo? Há algum tempo. Eu estive lá há pouco tempo. Eu sou mais e voos internacionais. É essa coisa mais Ilhas Maurícias? Sim, sim. Ilhas Maurícias. Seixeles. Seixeles. Eu via Seixeles. Seixeles, vôo, mas pá. Sei lá, vi, sei lá, vi. Connosco nesse voo privado VIP está também Joelson. Bom dia, bom dia. Sempre um prazer estar aqui com os comandantes. Um voo tranquilo, sem turbulência. E é sempre um prazer. Aqui o voo abana, mas não cai. É o segredo. É o nome deste voo, abana, mas não cai. Abana, mas não cai. Por isso é que é sempre um prazer viajar convosco. Nós viemos de Lisboa para Luanda, mas, como eu disse a Dinamante, podíamos estar à vida de Catumbela para Luanda, que é de onde ela veio, de alguma forma. Então, queria que nos contasse um bocado da tua história. Como é que tudo isto começou? Tu já fizeste tanta coisa nesta vida. Felizmente. Ainda bem que assim, acho que as pessoas devem ter muita experiência e fazer o máximo de coisas possíveis para viver a vida em pleno. Se tu quiseres saber, eu nasci no hospital da Catumbela. Fui criada no Lubito, mas só vivi no Lubito, na Restinga especificamente, até aos 5 anos. Na Restinga, eu tenho família na Restinga. Adoro a Restinga. É o meu lugar preferido de Bengal. É Bengal inteira. É lindíssimo. Lindíssimo. De boa gente. Muito bonito mesmo. E depois saí do Lubito, fiquei cerca de 6, 8 meses aqui em Luanda, porque estávamos a resolver a situação dos documentos e papéis e fomos. Vieste de voo? Lembras-te? Tu sabes que eu não me recordo. Bangala para lá, não é? Não me recordo. Vieste de carro, porque também é super perto, não é? Não tenho a certeza, minha querida. Não tenho mesmo a certeza. Mas sei que daqui para fora fui... Voste de avião. Será que foi um voo-taxi, o comandante? Eu acho que sim, porque ela tem cara, olha o cenário dela, tem cara, gosta de coisas boas, coisas boas, é fina. Não, mas voo, voo muitíssimas vezes com o atago, muitas vezes. E a Dinamenda tem uma história em Lisboa. Tem histórias em Lisboa, cresceu, basicamente cresceu em Lisboa, estudou em Lisboa. Já trabalhou em Lisboa. Não invento. Foi em Lisboa, não. Eu quando fui para lá, eu fui diretamente para a Guarda. Guarda, que é a cidade mais a norte de Portugal. Fiquei lá até os 18 anos, depois entrei para a universidade, aí sim, passei um ano em Braga e depois fui para Lisboa. E lá trabalhaste também, na universidade onde tu te formaste. Em Lisboa sim, em Lisboa sim, porque felizmente na Universidade Lusófona, alguns professores que fazem parte do departamento ficam a reparar nas qualidades dos seus alunos. E eu tive a felicidade, no segundo ano, da minha professora, que era responsável pelo departamento, a Berta Campos, infelizmente já não está connosco, dela me convidar para eu ir fazer parte do departamento como secretária e eu fui trabalhar. Porquê? Porque uma amiga minha, colega, na altura ficou grávida e era ela que trabalhava lá. E por acaso estávamos em conversa há quando é que foi? Espera aí, uns 15, 20 dias. E ela estava a dizer, tu sabes que eu só fiz o terceiro ano graças aos teus apontamentos. Eu disse, não, não pode. Eu nem me recordava disso. Ela disse, sim. Como eu tive o bebê, o Duarte, eu fui para casa, fiquei os três meses e tu fazias questão de tirar fotografias ou às vezes passavas lá em casa para levar os apontamentos e eu continuava a estudar com os teus apontamentos. E o pai não me lembrava mesmo disso. Eu sei que tu tens um ídolo, um ídolo em Portugal, que foi a tua mentora, que é uma grande jornalista portuguesa, certo? Exatamente. Fátima Campos. Fátima Campos Ferreira. Fátima Campos Ferreira. Acho que provavelmente deve ser a melhor. Epá, não posso. Para ti é a melhor. 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 Mas quantos gaste? E eu conheço há 10 anos, mais ou menos, ou 11 anos já. Não foste trabalhar para jornalismo, porque eu vejo-a como grande jornalista. E eu nunca fui jornalista. Eu vim para Angola, fui para... Nunca foste. Nunca, nunca exerci. Mas tu não tens vontade de ser jornalista. Ela formou-se nessa pretenda. Porquê que tu queres ir por aí? Não tens vontade de ser jornalista. Porquê que tu queres ir por aí? Porquê que tu queres ir por aí? Vou te explicar. Eu quando vim, eu cheguei a 15 de janeiro de 2010. No dia 16 eu tive uma entrevista na Zimbo. E eles disseram-me que eu fiquei. Só que eu aproveitei, porque aquilo acho que era uma quinta-feira, alguma coisa assim. Eu ainda fui para a Benguela ver a família, porque eu fiquei muitos anos sem estar aqui. E começo a trabalhar como repórter na Zimbo. Fico durante seis meses. As coisas não correm bem. Eu saio e vou trabalhar para o SIS. O Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais. No SIS, eu era feliz porque ganhava muito bem. Foi o sítio que melhor me pagou. Mas eu era infeliz no coração, porque eu não estava a fazer aquilo que eu gostava. E eu sempre gostei de televisão. Então eu decido sair do SIS e... Eu vou estar aulas da universidade. Gosto, gosto, gosto de dizer isso. Eu saio do SIS e fui a única pessoa que saiu do SIS com uma carta de recomendações. Do doutor Emanuel Carneiro, que na altura era o responsável de lá. Mas enquanto estava no SIS, eu dava aulas. Na Zimbo, peço desculpa. Enquanto estava na Zimbo, eu dava aulas na UPRA, também. Foi onde eu fiz a minha formação. Foi onde eu fiz a minha licenciatura em Comunicação. Sim, senhora. A UPRA. Era a ISPRA. Ainda era a ISPRA, não é? Quando tu deste aulas, era a ISPRA ou era a UPRA? Não, não. UPRA. Já era a UPRA. Já era a UPRA. Já era a UPRA. Saio então do SIS e... Passados... Acho que dois meses de ter saído do SIS, alguém liga-me e diz, olha, vai haver um casting na TPA, acho que devias ir fazer. O que eu fui fazer? E quem é que eu encontro lá? Quem? Quem estava? Tu! Era eu e o Sérgio Rodrigues que estávamos a dirigir esse casting. É verdade. E eu lembro-me que eu fui uma das pessoas que realmente autenticou a tua passagem para a televisão. Foi a primeira pessoa com quem eu tive contato em termos de apresentadora. Agora foste tu. É verdade. Estávamos lá também, de alguma forma, a julgar. E nós olhamos para a Dinamena e percebemos que ela tinha. Que ela tinha a vocação para isso. Olhamos, olha, a presença. Atitude. A atitude, sobretudo. Porque eu lembro que no casting era isso que tu tinhas. Eu sabia que sabia. Sabias que sabias. Eu sabia que sabia. Sabias o que é que querias, não é? Exatamente. Que era essencial também. Exatamente. Olha, e ao longo dessa carreira já pisaste vários palcos, não é? Janela Aberta. Felizmente. Um programa que escola, no fundo. Sim, mas o engraçado é que eu entro para a TPA, não trabalho logo em frente às câmaras, porque eles deram conta que eu sabia escrever e tinha qualidade nessa área também. Mas, entretanto, surge a vaga e porque a colega decide dar um tempo da televisão e entro para o Janela Aberta. O Janela Aberta é um programa direto e diário. É esse. E foi a minha primeira experiência. Dan, dan, dan. Janela Aberta, assim. Janela Aberta é. Sim, em frente à televisão. E ainda era aquele Janela Aberta de dar medo, que tu tinhas mesmo que ter medo daquilo que estavas a dizer. Hoje também, mas estamos um bocadinho mais liberais, mais livres. Naquela altura ainda era... Foi aí que eu te conheci. Foi aí que tu me conheceste. Exatamente. Era quase todas as histórias de cruzão. Eu é que vesti a Adicla no programa. Não é Adicla. A Dinamé. A Dinamé. A Dinamé, a Dinamé. A Dinamé, a Dinamé. Também já me vestiste, mas esses eram outros conhecimentos. E, portanto, foi aí que eu conheci ela. Vinha aquele sotaque de Portugal aí. Olha, tudo bem, Rui, olha. Eu preciso de uma roupa para... O que ele já não tem? Frio. Guarda frio. Muito frio. Muito frio. Está ok com o frio? Gosta do frio? Gosto muito do frio. Muito. Durmo muito bem no frio. Dormo muitíssimo bem no frio. Eu ainda testo o frio. Falar em frio, muito frio na barriga, num outro projeto que se chama The Voice Angola. Foram duas edições, não foram? Foi só uma. Foi só uma. Foi só uma. Infelizmente. Infelizmente. Mega programa, mega formato. Mas sabes porquê foi só uma? Porque quando nós terminámos a primeira temporada, três meses depois nós começámos logo a preparar a segunda. Mas entra a situação mais delicada em termos de divisas no país. Então não foi possível continuar com o projeto. E eu lembro-me que tu trabalhaste também com um grupo de pessoas que trabalhou comigo. Sim, sim, sim. Muitos deles. Muitos deles. Ai, um beijo Marlene. Ela pode estar a ver porque consegue ver-nos aqui na internet. Chegamos a qualquer lado. No Spotify ou também no YouTube da Tag. Vocês já sabem. E ainda tem a experiência no Aeronews. Não quer saber agora do aeroporto? Era isso que eu ia dizer. Sabes que agora a nossa Dinamete está na Aeronews. Aeronews. Já viste. É bom, não é? Até rima com Dinamete Cruz. Aeronews com Dinamete Cruz. É bom saber que existem angolanos que estão a morrer. É um orgulho. É um orgulho. É um orgulho. E fizeste uma reportagem no aeroporto. Sim. Nós tratamos do novo aeroporto que vai, em princípio, se tudo correr bem, abrir a dezembro de 2023. É um megaprojeto. Acho que vai ser uma coisa muito boa para o nosso país. Aquilo é lindíssimo. Já lá estiveste. Estiveste tudo dentro, não é? Mostrar. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Como é que estamos em termos de infraestrutura? Já há muito avançado? Olha, está bastante avançado. Eu fiquei muito surpreendida. Não fazia ideia que aquilo era assim. É gigantesco aquilo. É muito, muito, muito grande. E, modéstia à parte, é digno do nosso país, não é? Nós somos um país inédito. Digno da África também, não é? Digno da África também. Porque vai ser uma das estruturas que mais vai chamar a atenção. Mais de 15 milhões de passageiros? É uma coisa gigantesca mesmo. Eu não consigo imaginar isso, Júelson. Mais de 15 milhões de passageiros no aeroporto internacional. Doutor António Castinho Neto. Correto. Sim. E confirmo, porque também já lá estive, tive essa oportunidade de visitar. Ah, ainda não. Vamos, temos que ir. Visita. Júelson ainda não nos convidou. Já tínhamos programado uma visita à ATAG, uma visita ao aeroporto. Organizas uma esforrascada e nós vamos lá, vamos pintar. Vamos organizar uma caminhada. E pela pista. Uma caminhada. Olha, mas consegues fazer uns bons quilómetros. Queres vir connosco? Fazemos uma caminhada. Posso voltar? Sabias que fazemos todos uma caminhada pelo aeroporto doutor António Castinho Neto? Sim, eu acho que sim. São aqueles carrinjinhos de tal. São-nos convidas a... Não, caminhada é mesmo caminhar. Não, caminhar. É mesmo de andar, minha querida. Caminhar com as pés, não é? É para a saúde. São os quilómetros, imagina. Júelson, explica então qual é as novidades que vamos ter no novo aeroporto. O que é que é diferente? Não, o novo aeroporto, portanto... Já não vão perder malas, não é? Não, mas as malas... Assim já não vai haver trazes. As malas são recuperadas. Pelo menos a TAG recupera todas as malas. E a verdade é que a responsabilidade não é bem datada, não é? Exato. Já falamos sobre isso aqui num podcast. Vocês têm que voltar um bocado atrás, assistir aos outros podcasts, porque... Já falamos sobre isso. Sobre as malas, a bagagem, acho que é uma preocupação para os passageiros, não é? Mas quais vão ser as vantagens para os passageiros? E para a TAG? Pegando naquilo que a Dinamente disse, e muito bem que eu concordo, portanto, o aeroporto para já, número um, é um motivo de orgulho, acho que para todos os angolanos. Este é o ponto que eu, ao menos, introduziria. Eu acho que vamos ter uma infraestrutura, aquilo que a Angola merece, como a Dinamente diz, e também, portanto, é uma infraestrutura que, no fundo, é semelhante a qualquer outro dos aeroportos que nós... Do nível internacional. Do nível internacional que nós viajamos. Super conhecidos. Portanto, todos nós sabemos que o aeroporto internacional, 4 de fevereiro, portanto, vem de uma conjuntura já ultrapassada, portanto, nós vemos, às vezes, os serviços aeroportuários quando chegamos para a recolha de bagagem, quando temos dois, três voos internacionais, vemos aquele... Engarrafa geral. Exato, ali aquele engarrafamento na área de imigração, na área da alfandegária. E este aeroporto, praticamente, vai suprimir estes constrangimentos todos. Este aeroporto vai... E vamos poder receber aeronaves diferentes, não é? Vamos receber aqui dos maiores... Este aeroporto, sim, está concebido para conceber aeronaves do A380, que neste momento é das maiores aeronaves comerciais. O maior avião comercial, não é? Exato. E o B747 também. O Boeing 747. O 747. Mas, olha, vai ter lojas, vai ter shoppings, vai ter... Está tudo contemplado. Vários lounges. Muito grande mesmo. Está tudo contemplado. Vai ter vários lounges, vai ter, portanto, uma área SIP, não é? Vai ter uma área... A área SIP é o quê? É uma área, mais ou menos, VIP. Aquela onde nós vamos voar, Rui. A área SIP, esses nomes todos assim... SIP, CODSHARE, LEASING, o que mais? Já estamos a trabalhar. O que vai ter, portanto, o que eu destacaria, portanto, pelo menos para a TAG, esta infraestrutura, é o conceito do HOP, portanto, não sei se já ouviram falar do HOP. O quê? Explica tudo. O HOP, no fundo, é uma placa giratória, portanto, é um conceito muito utilizado na aviação, que permite às companhias aéreas sediadas, portanto, localmente, no país, onde está o aeroporto, fazer um plano ou planear com a maior eficiência a conexão de voos. Dou-lhe a título de exemplo. A TAG, no fundo, já começou a fazer este exercício em programar os voos regionais a conectarem com os voos intercontinentais. Se reparar, o horário que chega o voo de Joanesburgo, Vindou, Cape Town, que é o final da tarde, estes voos, o passageiro, tem o destino final no voo intercontinental, nomeadamente Madrid, Lisboa, São Paulo. Estes voos saem às 21, a partir das 21, 22, 23 horas. Ah, dá para girar em melhor horário. Ah, por causa das ligações. Que é o que estás a fazer do Brasil para Lisboa, também, porque eu vejo muitas vezes ali o que fala a passar. Sim, o Arulhos, por exemplo, é o maior hub da América Latina. É hub, como é que se escreve hub? H-U-B. H-U-B. Ah, hub. Ok, Dinamena, essas já sabias, não é? Tu vieste agora, foi da África do Sul? Onde é que vieste? Vim agora de Lisboa. De Lisboa. Estive na África do Sul e estive em Moçambique há pouco tempo. Então estivemos nesse voo que nós estivemos a comandar, Rui, foi no nosso voo. Acho que chegaste agora connosco. Eu não percebi bem a voz do Rui, porque ele só disse, good morning. Chegámos, Landa, Landa, acabou. É que ele não é para perceber muito. Ele é um comandante diferenciado. Obrigado, obrigado. Ele é um comandante diferenciado. Eu não fiz o texto de Landa. Como já? Perdoe-se, sinto já. Temos funja. Mas às vezes acontece isso, sabes que às vezes acontece isso durante o voo. Há comandantes que realmente quase não percebes e não dives. Tu ficas assim, mas o que é que ele disse? O que é que ele disse? Ainda a pergunta da pessoa do lado. O que é que ele disse? Como é que foi essa experiência desse voo Lisboa-Landa? Como sempre boa, nós estamos a estranhar um bocadinho alguma mudança que a TAG está a fazer. Antes dessas mudanças começarem, infelizmente, eu já sabia, já estávamos prontos lá em casa. Já estavam preparados. Mas a verdade é que sempre que há mudanças as pessoas são um bocadinho resistentes, não é? É normal a resistência. Toda a mudança gera muita resistência. Alguma resistência. Mas se for para melhor, que seja bem-vinda. E o que é que tu mais estranhas? O que é que é, se calhar, um item que te incomoda? Não é questão de me incomodar, mas gera assim uma... Desconforto? Estranheza? Sim, talvez seja essa a palavra. Não ser recebida pelos nossos. Isso faz alguma confusão. Porque tu gostas sempre de ver alguma semelhança, está-me a faltar a palavra, representatividade, não é? E gostas que a pessoa do outro lado tenha algum tipo de semelhança contigo. Não é que seja mau, não é que seja bom, é só diferente. E tu entendes isso como um caminho onde estás mais na expectativa do final, de depois as coisas resolverem, se realmente voltarmos ao normal? Como é que tu vês essa mudança? Entendo isso como algo passageiro. Não sei se seria algo positivo para mim, sendo definitivo, mas é a minha opinião pessoal como passageira. Mas não notas, mas gostaste do serviço, gostaste da simpatia, da tripulação, gostaste... Não, não. Porque, por aquilo que a gente está a perceber, é que antigamente as pessoas queixavam-se muito do serviço e eram dos nossos. E agora que temos os estrangeiros, ninguém se queixa do serviço. Queixam-se não ser dos nossos. Queixam-se não ser dos nossos. Sim. E é onde é que podemos encontrar o equilíbrio aqui? Eu acho que tu queres, é a melhoria dos nossos. Eu acho que esse é o principal objetivo. É onde nós queremos chegar. Que o profissionalismo, a simpatia, o bom atendimento e se calhar o standard de atendimento que existe nesta equipa que agora nos recebe, seja passada para os nossos. Então era bom misturar para os nossos perceberem qual é o caminho. Ah, eu acho que passa por formação. Não sei, da minha opinião, de leida. Era uma ideia misturar os nossos. Não, porque é assim, formação propriamente dita, às vezes as pessoas não percebem. É mais fácil. On job. Sim. É mais fácil as pessoas perceberem quando vêem alguém fazer e dizer assim, olha, ali, aquilo é uma boa prática. Não, mas é assim que tu devemos reagir, por exemplo. Sim, sim. Fazer assim o modelo. Mas, sabe-se o que é que se me lembra, Joelson? Que nós falamos muito sobre o leasing, não é? Já falamos aqui no Sabias Que Passado. Mas, ao mesmo tempo, o leasing existe só para Lisboa? Porque esse bocadina man foi de Lisboa para Luanda. Sim, neste momento, portanto, sim, reiteramente, na Rota de Lisboa, portanto, cá está o leasing. Ou seja, os aviões que são... Que é o nave de outra companhia. Ok, e com tripulação também. E com tripulação também. Portanto, há uma diferença entre o wet e o dry, não é? O wet leasing. O wet leasing, portanto, é um leasing que vai com... Matéria, matéria. I understand. Tripulação, mantenção, portanto... Wet leasing. Exato. Nesse caso, praticamente, vamos lá... Em linguagem mais simples, não é uma linguagem técnica. Quem empresta avião, no fundo, é o responsável pela operação e vem com este trabalho. Contenção, tripulação, a aeronave. E os pulos lá dentro, não é? É isso, é isso. Quem tem que alugar avião, mandem com os pulos. É outra modalidade. Basicamente, é isso. Outra modalidade, o dry leasing, é emprestar o avião. Dry leasing. É emprestar o avião, mas com a tripulação minha, não é? De quem vai, quem vai, e nesse caso, quem recebe. E não é possível uma simbiose? Não, é possível, mas há uma boa novidade, que se calhar também podemos passar, é que a Rota de Lisboa, pelo menos, já vão ser introduzidas, vai ser reintroduzidas as nossas aeronaves, portanto, da TAG... Na Rota de Lisboa vão ser introduzidas as aeronaves da TAG, com a tripulação... Os nossos, como o Rui acabou de dizer. Com a tripulação angolana. Angolana, sim. Angolana. Portanto, nos modos que... Isto está para breve? Está para breve. Ainda está. Ainda está. A Dinamã falou da representatividade, eu lembrei-me da Dina Sem Filtros. Da tua página aí, quando tu aches como um influencer, e essa preocupação com representar também as mulheres, agora na perspectiva da beleza, na beleza dos cabelos, da moda. Estás bem bonita. Está bem bonita. E está de verde. Se fosse solteira. Se fosse, mas tu já me conheceste casada. Já me conheceste casada. Já está casada há 30 anos. O quê? O que? Eu acho que o marido, ela conheceu-a já na maternidade ou qualquer coisa. Isso é uma coisa que a sua mãe, acho que me foi apanhá-la já ali. Casava contigo já na maternidade. Andas lá, lá, levanta o capô. É uma música, sim. Já não sei o que é. Casava contigo já na maternidade. O Rui é que escreveu essa letra? Nada. Pensar em mim. Dina sem filtros. Dina sem filtros. É algo que surge porque sempre tive muita dificuldade em cuidar do meu cabelo. E aceitar também. Aceitar. Toda a vida foi tranças para conseguir viver num país frio. E que eu vivia longe dos meus pais, não é? Porque eu vivi num colégio interno, até aos 18 anos. E eu não sabia como cuidar. Então era tranças, 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 tranças. Não se falava em aceitação. Em televisão não havia representatividade. Tu não tinhas as redes sociais. Não te vias. Muito bem, esses telefones. Não te vias. Não me vi em lado nenhum. Eu cheguei a uma cidade em que, dentro da cidade, cidade em si, éramos quatro, não. Éramos oito. Eu e os meus irmãos e depois mais uma família de moçambicanos. E moçambicanos e angolanos são irmãos, mas não são irmãos gêmeos, não é? Ciamenses. Não são irmãos gêmeos. Então houve essa dificuldade e eu sempre senti necessidade de tentar perceber. E quando comecei a deixar crescer o cabelo e o cabelo ficar bonito, decidi que poderia ajudar outras pessoas também a fazer isso. E tu escreves. Ajuda mulheres a cuidarem do cabelo em casa. E também tens venda de produtos, não é? Ou seja, é toda uma página que mostra como é que as mulheres podem cuidar dos seus cabelos. Sabes que isso faz-me lembrar que nós não tínhamos nem bonecas, desenhos animados, cartoons. Tudo o que nós tínhamos não era parecido connosco durante muito tempo na nossa vida. Exatamente. E não era só sobre o cabelo. Era sobre como nós nos vemos e como nós nos aceitamos. Aceitação, exatamente. E como nós nos sentimos belas só porque não nos encontramos. Não há mais ninguém. Estás a ver aqui uma receita para ti? É muito creme para as perucas. Tem aqui muito creme para as perucas. Tem muito creme para as perucas. Mas não é para as perucas, meu querido. A ideia é o cabelo natural. É o cabelo natural. As pessoas não te cobram. Se tu não tiveres com o cabelo natural, as pessoas falam assim, ah Dinamã, tu falas sobre isso ou tu falas sobre a liberdade de ir e voltar? Não, cobram porque normalmente são pessoas que não conhecem a página. Que não entendem o porquê de eu usar perucas. Mesmo tendo, eu uso perucas por aqui, o meu cabelo é por aqui, por exemplo. E eu vejo pessoas que aparecem lá e dizem, ah mas tu tens o cabelo tão grande, porquê o que é que eu faço peruca? É normal. Estou com peruca agora. Tinha uma pergunta já. Não, não estou com peruca. Estou vendo que o coisa rinda. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não, não. Eu vejo muita mulher agora a usar cabelos loiros e tranças loiras. Tranças até interessantes, acho eu. Olha, Gelson, vou-te recomendar estas gotas aqui. Olha, Gelson, todas a ficar caraca. Para tu poderes. Fica já com umas tranças. Já está aqui de uma semana. Se calhar o meu cabelo está a cair aqui no meio. Se calhar é uma boa hipótese. Os homens também entram para a página e... Virou muito mais de só que venda e mostrar o cabelo natural. Quais são os teus destinos favoritos? Olha, um dos sítios que eu gosto muito de viajar e acho que nós angolanos infelizmente exploramos muito pouco é o Dubai. Porque nós vamos para o Dubai para compras. Mas o Dubai é maravilhoso. Não, eu estou a falar em termos familiares. O resto é o resto. O resto é o resto. Não, só me lembrei aqui de algumas coisas. Não, não é essa a parte que eu estou a falar. Mas nós exploramos muito pouco como família. Eu, por exemplo, a primeira vez que fui para o Dubai, eu fui para Sarja. Quase ninguém vai para Sarja. Sarja é lindíssimo para estar com a família. Tem coisas maravilhosas para se ver. Sarja é dentro do Dubai? Dentro dos Emirados? Dentro do Dubai? Sim, tem coisas maravilhosas para tu poderes ver, para tu poderes fazer com os teus filhos. E eu fui, a Rafa tinha cinco meses. E ainda assim ela aproveitou. São coisas que nós vamos muito na moda às vezes e não exploramos aquilo que existe num país tão lindo. Às vezes até distintos, como Portugal, o comum é os angolanos, por exemplo, irem para Lisboa, não é? Ou para o Porto. Não há assim... Não vão para Madeira, não vão para os Açores, não vão para... Não vão para o Valentejo. Eu diria que mesmo em Lisboa, não se explora Lisboa com terras. Mas tu sabes, por exemplo, quando eu na minha página mostro coisas que faço fora do país e às vezes mesmo em Lisboa, as pessoas... Onde é que é isso? Exato. Isso é em Lisboa. Às vezes até é Angola. Tu mostras termina os filhos em Angola, dentro das províncias aqui, das cidades. E as pessoas dizem... Onde é que é? Ah, não é Angola. Olha, eu fui fazer skydiving no outro dia. Não, uau. Viajaste? Eu disse, não, eu estou em Cabo Ledo. Fizeste skydiving. Eu estou em Cabo Ledo, é mesmo aqui. Aí eu não consigo fazer. Não. Eu tenho medo das alturas. Eu também. Eu tenho muito medo das alturas. Eu também. Não, mas sabes, eu também. Comandante tem medo das alturas. Sabes o que é que me motiva? Não, o avião não. O que motiva? Não, o avião não. O que motiva? O avião não, mas agora mete-me lá numa escada. Tudo fácil. Olha, eu fui ali ao hotel intercontinental. Lá o administrador levou-me lá ao aeroporto. Ah, heliporto. Heliporto. Eu estava ali, estava a marcar a ele. LQ, LQ. Depois eu estava a fazer um vento desgraçado. Ah, não, aquilo lá. Olha, por acaso nós estivemos lá, antes de abrir, com a Euronews também, porque estamos a falar sobre as ofertas que existem no nosso país e aquilo está espetacular. Espetacular, não é? Está espetacular. Aquilo tem uma vista linda. E é bom. Nós temos, quanto mais complexos turísticos nós tivemos, quanto mais hospedarias. Todo o tipo de hospedagem é boa para o nosso turismo. É, calma, calma, calma. E o que faz com que as pessoas queiram hospedar também. Porque às vezes as pessoas não exploram porque não sabem onde é que é o problema. Às hospedarias há muitas enladas. Ah, hospedarias. Fica calmo, não fala nisso. Às hospedarias tem muitas enladas. É outra coisa. É mais hotéis, não é? É muito canal aqui. É muito canal aqui. Não, mas Rui, não é isso que estamos a falar. Vamos continuar pelos assuntos que estamos a falar. Não é com esta finalidade. Por que será? Por que será? Não, mas por exemplo, tu se estiveres fora do nosso país, alguém que não conhece Angola, que quer conhecer Angola, ou que não conhece África, por exemplo, e quer conhecer África, e pergunta, porquê que eu vou para Angola e não vou para a Namíbia? Porquê que eu vou para Angola e não vou para a Botsuana? Porquê que eu vou para Angola e não vou para a África do Sul? Nós promovemos muito pouco o nosso turismo. Mas aí está. Promovemos muito pouco. Mas a TAG pode fazer isso de outras formas? Esta é uma forma também? Olha, o novo aeroporto vai fazer isso de alguma forma, vai promover essa interação, vai promover que as pessoas venham para cá, mas o problema é que depois nós temos que ter como receber as pessoas, que é essa parte, nós temos que ter boa hospedagem, boa alimentação, bons restaurantes, tudo isso tem que contribuir. Guias, boas indicações, no nosso país é difícil ter boas indicações. O nosso aeroporto, por exemplo, há um aspecto que eu achei foi espetacular e foi muito bem pensado, é que o novo aeroporto vai ter uma unidade hoteleira. por exemplo, é algo que já faltava. Quase obrigatório, não era um aeroporto tão grande, longe da cidade. E eu acho que também há um trabalho, acho que é muito bom o que o SEM está a fazer, na canção dos vistos, aqueles vistos a 24 horas. E já agora sabe se vai estar contemplado a nossa gastronomia. Não, mas tu sabes que a gastronomia é cultura, é forma de passar aquilo que nós somos, não é? É um cartão de visitas. Exatamente, nós não podemos descurar disso. Os nossos sabores. Por mais que a gente queira nos tornar modernos, globalizados, e é importante que o país assim seja, há coisas que nós devemos preservar. Sobre pena, nós nos perdemos pelo caminho. Mas no caso da TAG, portanto, nós neste momento, acho que falámos também numa edição anterior, senão não faz sentido. Estamos a rever toda a política do Customer Journey, que é a jornada do cliente, e um dos aspectos que contempla é precisamente a gastronomia. A gastronomia. Esse cartão de visitas que é importante também, não é? Vai haver muita fuga no avião. Agora, falar em gastronomia, a gastronomia acho que é a única coisa que não tem na noite é dela, não é? Gastronomia não tem. Gastronomia não temos na noite é dela. Porque a noite é dela. Quais são os dias de emissão da... Gastronomia nós não temos na noite é dela. Nós temos o programa, programa novo, por assim dizer, à sexta-feira, às 21h30, depois logo do telejornal, mas há reposição à quarta-feira, que era no início. Pois, na minha cabeça estava quarta-feira. No início era assim. É reposição, quarta-feira. Quarta-feira, agora, é reposição depois do telejornal. Sim, 21h30. Já lá estive, então sei. Também já vi os pontos. É um programa provocador, adinamente, depois as pessoas... É um programa diferente. É um programa diferente. Mas eu acho muito interessante, por trás da cortina, acho muito interessante trazeres essas histórias de vida. Ainda há pouco tempo estive a ver uma portadora de eficiência física, a falar um bocado sobre a história dela. E outra vez a questão da representatividade. Já te vi várias vezes emocionada, mais ou menos, como no The Voice, a fazer as entrevistas. Mas há contexto um bocado. Mas sempre a trazer alguma emoção para o público. Tem que ser, porque nós não temos muitos programas que queiram mostrar o lado mais frágil das pessoas, mas não de uma forma sensacionalista. E eu acho que isso é que tem que se ressalvar. O nosso programa, por trás da cortina, não é sensacionalista. Nós não estamos à procura de audiências. Porque nós temos que nos diferenciar, porque somos o serviço público. E o serviço público não se pauta por audiências. Claro que é importante para nós. Mas o que nós queremos é que as pessoas se revejam nas histórias. percebam que, mesmo que seja uma Dicla Buriti que esteja ali à frente, possa dizer eu já sofri com uma dor de dentes. Claro que estou aqui a inventar, não é? Não, já. É algo que acontece a qualquer pessoa. E são essas histórias que nos interessam. Que as pessoas percebam que, apesar de ser um ídolo que está ali, e nós não entrevistámos só ídolos, mas apesar de ser um ídolo que está ali, o ídolo é feito de carne e osso e tem exatamente os mesmos problemas. Até para perceberem que são pessoas normais. Exatamente. Que somos todas pessoas normais, não é? Olha, se calhar era uma boa ideia, falámos também, ela falou da novidade que é trazer o programa, não é? E trazer a vulnerabilidade das pessoas e, ao mesmo tempo, lembrar-nos que estamos aqui também em modo vulnerável e, nomeadamente, quem está em modo vulnerável, o Joelson que está a representar a TAC. A Dinamã trouxe perguntas, não é? Que as vamos explorar? Trouxe. Olha, uma delas é bem simples, que acho que pode estar a gerar algumas dúvidas, desconforto acho que não, mas dúvidas. Normalmente, nós para viajarmos agora, por causa da questão da Covid, era o teste ou agora passou, há pouco passou a questão do cartão internacional de vacina, mas a OMS recentemente acabou por dar como extinta, vou assim dizer, a pandemia. Como é que funciona agora? O que é que as pessoas devem levar? Como é que se viaja? Esta é uma pergunta dos teus seguidores, não é? Sim, dos meus seguidores. Ela trouxe as perguntas dos seguidores, não é? É uma pergunta, eu acho que é pertinente e é uma pergunta que, sim, que eu acho que vale a pena, eu acho que a empresa, a companhia aérea também rever, mas informar que, portanto, o que a companhia aérea aplica, à medida que a companhia aérea aplica aos passageiros, a condição de viajarem devido à pandemia, está muito ligada ao decreto, portanto, o decreto presidencial, portanto, o nosso decreto presidencial e também dos países para onde, de destino, nesse caso. Neste caso concreto, portanto, para estar de levantar esta restrição, vai ter que aguardar ainda o decreto, quando o nosso decreto presidencial altero e, desta forma, é que poderá, pois, podemos passar esta informação aos passageiros. Eu tenho aqui um internauta que acabou por me perguntar porquê que diminuíram a quantidade de comida no voo para Vinduque. Diminuíram a quantidade de comida no voo para Vinduque? Vamos pintar menos agora? Sim, o que acontece é que, portanto, anteriormente é normal que os passageiros estivessem habituados a alguma abundância, e este é o termo certo, porque a TAG habituou a esta abundância, mas, no fundo, o que houve foi uma racionalização da política com base nos padrões internacionais e que é feito, portanto, em que a gastronomia a bordo é servida com base no número de horas de voo. Portanto, um voo de Vinduque, portanto, é um voo de curta duração. Voando a Vinduque são perto de três horas? Para três horas, exato, e nós temos exemplos, atenção, temos exemplos de voos entre a Europa, portanto, entre a Europa, cidades europeias, de três horas que a perfeição nem a água dava, exatamente, e eu já tive essas experiências. Agora, quando fui de Roma para Lisboa, tive três horas e tal, quase quatro, e a água pagava-se. A maioria pagava-se, a maioria pagava-se, e estamos a falar de companhias aéreas de bandeira. Diná, mais uma pergunta. Alguém faz a pergunta se a TAG vai fazer recrutamento para novos pilotos, sem experiência, se sim, quando é que irá fazer? Também já falamos sobre isso, tem que voltar, não sabias que para vocês encontraram essas respostas. Há um plano de expansão da TAG, que o plano de expansão da TAG comercial é de crescer. Se cresce, precisa de pessoal operacional, pessoal navegando técnico. Agora, sem experiência, e nós estamos a falar de uma área muito técnica. Claro que há detalhes que o número de horas são necessárias para ser recrutado para esta profissão específica. Por causa da nossa segurança, a segurança dos passageiros. A segurança, exato. Não pode ser um novo a estrear. Manda mais uma. Olha, alguém me pergunta para quando preços aceitáveis estão o abuso e o absurdo, Angola na mil e a trezentos mil quase, sem falar dentro do país. O voos do mestre. Eu estou aqui no website novo da TAG, está muito bonito, vocês podem ver. Basta pôr em TAG.com, ok? Chegam lá. www.tag.com. Novo website, nova cara. E por acaso estão aqui alguns preços. São Tomé, Vinduque, Lubango. Lubango está um preço super acessível. Todos os outros, sim, a partir desse valor que a Dinamã falou. Mas Belson, fala aí. Os preços, vamos lá ver. Finalmente, careiro. Quem faz isso é o Andil, Sérgio? Não, não, não. Há uma dinâmica, há uma lógica no mundo da aviação relativamente aos preços. Portanto, ela obedece a um conjunto de fatores. Um, tem a ver com a concorrência, tem a ver com, número um, a estrutura de custos. Portanto, aquela operação. A TAG, como todos sabem, tem uma estrutura de custos que envolve uma componente, portanto, pagamentos de taxas aeroportuárias, enfim, há vários provedores de serviços, combustível. E esta estrutura de custos, portanto, o nosso país não é nada económico. Infelizmente, não ajuda. Mas, e a verdade, peço para estar a cortar, não sei se tem muito a ver ou não, mas a verdade é que o preço de combustível no nosso país era diferente também, não é? Isso tem alguma coisa a ver? Tem a ver. Portanto, uma coisa é o preço de combustível, o jet para... Ah, outra coisa é o automóvel. Outra coisa é automóvel. Ok. O nosso jet aqui ainda é bastante puxado, comparado com outras realidades. Mas há essa estratégia de começarmos a ter voos mais acessíveis, por exemplo, a partir do site. Agora nós conseguimos encontrar tarifas mais baixas. O facto da antecedência, por exemplo, já falamos aqui, comprar os voos muito antes da data de viagem. Exato. Épocas mais baixas. O passageiro, se conseguir planear, se quer acesso às tarifas mais econômicas, pode planear a sua viagem com maior antecedência. Portanto, aquelas tarifas mais econômicas, se viajar, se procurar pelo menos, aí estão os três, quatro meses de já. A Dinamena diz que fez isso. Olha, fiz, minha querida, mas é uma história engraçada, porque nós compramos o bilhete em janeiro para viajarmos em dezembro. Uau, muita antecedência. E entrou a Covid. E depois? Aqui o bilhete já não ficou valente? Não fomos, não fomos, tivemos que reestruturar, porquê? Porque foi logo, Covid para nós foi, nós ficámos fechados em janeiro de 2020 ou março, alguma coisa assim, mas para o país que eu ia, aquilo fechou logo em dezembro. E depois, o que é que aconteceu com esses bilhetes? O que é que acontece com esses bilhetes quando tu compras, como é que funciona? Não, nós seguimos o caminho normal, seguimos o caminho normal, só não fomos, até hoje não fomos para esse país ainda. Para esse país ainda não fomos. Não era para ser. Mais uma. Fiz mais uma? Então tu recomendas, tu recomendas, porque é isso que a malta quer viajar amanhã e quer hoje um preço bom. Planear com antecedência. É, planear com antecedência é a chave para ter o preço bom. E estará tendo as plataformas, não é? Exato. Tem promoções. Aqui no site tem promoções. As nossas plataformas neste momento são muito dinâmicas. Instagram, o Facebook, portanto o Flytag no Instagram, portanto são o LinkedIn, não é mais institucional, mas apesar que é mais formal. Eu vi aqui no banco 40 mil coisas. Fiquei assim, no banco 40 mil coisas? Será que é uma promoção? É uma coisa só para um momento específico ou não? Não sei. Dina, tens mais uma? Tenho. Alguém pergunta se haverá possibilidade de abrir em novas rotas. Se sim, quais? Muitas delas têm estudo. Possibilidades há. Com o novo aeroporto, que nós temos o objetivo de desenvolver o nosso rabo, a nossa placa giratória para conectar Luanda ao resto do mundo. Tornarmos um aeroporto de muitas ligações pelo mundo inteiro. Exatamente. Vamos caminhar para lá. Mas já, ultimamente, com os acordos que fechámos do co-chair, já tens muitas rotas novas, não é? Que se calhar, muitas vezes, muitas vezes o pessoal não sabe. Por exemplo, quando eu viajei para Roma, não sabiam que podíamos ir até Roma. Não sabem que podem ir até a América do Sul, alguns países, porque estão em ligação ao Brasil, não é? Portanto... Olha, Dinamente, sabes do co-chair, sabes que podes ir de um lugar para o outro a partir daqui. Ou seja, faz aqui o teu check-in, compras o bilhete aqui, imagina queira chegar a Londres, compras em Quanzas, vais no voo TAG, TAG Madrid, nesse caso seria Luanda Madrid, até Madrid e depois de Madrid vais para qualquer parte da Europa. Claro, qualquer parte não. Há destinos que ainda não estão acomodados. Mas podes chegar, por exemplo, a Londres, a Roma e a tua bagagem chega lá ao destino final. Em Quanzas. Isso é bom, não é? Para onde é que podemos ir? Olha, há um país que eu gostaria de visitar, perguntem-me depois se quiserem porquê, eu gostaria de conhecer o Botão, porque dizem-me que há paisagens lindíssimas, eu já vi imagens do Botão e eu gosto de ir para sítios onde eu me sinto desconfortável, para conhecer outras culturas, para perceber outras formas de poder encarar a vida e acho que o Botão seria bom para mim. Ah, a mim Japão, México, os sítios que eu quero conhecer, Índia, oh my God. E aí são mais conhecidos, não é? Um dos grandes motivos para o qual nós fizemos os co-chairs é precisamente este desejo, para atender estes desejos, porque qualquer companhia aérea não tem frota suficiente para viajar para todos os destinos, por isso é que temos que desenvolver alianças em sítios estratégicos onde nós operamos, caso de São Paulo, Madrid, Lisboa, para conseguir colocar-nos em mais lugares. Por os angolanos também viajarem para mais destinos e o contrário, mais pessoas a virem para cá. Há uma nota também que é importante realçar, que são os acordos aéreos, portanto, acho que recentemente viram a Angola celebrar um acordo aéreo, portanto, o ministro Ricardo de Abreu, a celebrar um acordo aéreo com os Estados Unidos da América. Vimos orgulhosamente. Portanto, toda a operação que a TAG e qualquer outra companhia fizer, primeiro tem de haver este passo. E a Angola está num processo, que é importante também dizer aqui, que vai entrar na libertação do espaço aéreo africano, vai permitir a TAG crescer mais em África e também com alguns países estratégicos, como foi o caso agora dos Estados Unidos, portanto, não dizer que a TAG vai operar... Vamos poder pousar nos Estados Unidos em breve, se há acordo a essa exploração. Tem de estudar primeiro, tem de estudar esse mercado e se justificar... Nova Iorque, Nova Iorque. Ai, meu Deus, quero a cidade. Nova Iorque, Miami, 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 Estados Unidos é sempre um destino muito... Olha, como é a altura que eu estava em Cuba, todo mundo dizia, a partir daqui, se fores direto, vais ter a Miami, já chega de lá, e diz muitos cubanos, não é? Muitos cubanos também, é Miami. Digo, claro. Tens alguma pergunta tua, para fecharmos? Tenho. Ok. Algo que aconteceu nesta última ou penúltima viagem em que eu estive e que estava a dita equipa, eu senti, de alguma forma, uma padronização no atendimento. Para quando é que os nossos estarão assim padronizados? Porque é bom quando nós conseguimos perceber o que é que é expectável do outro, o que é que é expectável da companhia. Para quando é que nós vamos estar assim? Atendimento público. Não, o atendimento público, portanto, a padronização bem colocada, portanto, é dos tais projetos também que está incluído no Customer Journey, portanto, a jornada do cliente, que vai desde todo o serviço que começa em terra, portanto, numa loja, num canal de distribuição, portanto, call center, website, toda a jornada do cliente até o desembarque e envolve também esta padronização, portanto, do atendimento. Portanto, todas as áreas integradas com uma só linha de pensamento, uma voz, uma imagem. Protocolo, tem que existir um protocolo, não é? Vamos falar isso com o Rui Carreira, lembras-te? Não podemos depender só do estado de espírito de cada pessoa que atendimento público, temos que depender de um formato que já existe padronizado para que isso aconteça, não é? Este protocolo. Então, Joel Sano, tem que existir um padrão, não é? E este padrão vem muitas vezes dessas formações, não é? Formações on job, como a Dina estava a dizer também, o Rui. Por exemplo, existem essas formações? Existem, neste momento, a decorrer até uma formação que faz parte do Customer Experience, portanto, que é o CX, portanto, envolve uma formação de todas as áreas transversais, portanto, desde o marketing, a operações da terra, a operações de voo, portanto, aos nossos colaboradores, portanto, a terem... E quando é que nós vamos sentir isso? Quando é que nós, os passageiros, vão sentir os resultados dessa... Vamos dar um espaço temporal, pelo menos seis meses, tenho certeza que em 2023 ainda vão sentir as nossas... Vais viajar? Vais viajar em seis meses, Rui? Não, não. Vais? Para comprovar. Para comprovar. Para comprovar. E louco. E louco. Vamos ver as nossas aí vezes em parques a despachar a comida. A despachar e todo, todo. Eu deixo. Sabes que eu estou muito ansiosa para isso acontecer. Estou muito ansiosa para começar a ver a nossa tarde nessa nova roupagem. E sentir cada vez mais orgulho, não é? Porque eu acho que é isso que depois, na altura em que tu vais viajar e queres comprar o teu bilhete, é aquela afinidade. Porque isso também conta. Está no nosso subcorgente. O orgulho de ser angolano, que é a nossa companhia de bandeira também, também traz. Dinamene Cruz, é um prazer inenarrável ter você aqui, querida. Muito obrigada. Linda, linda, linda. Muito obrigada. Super talentosa. Tenhas gostado do voo. Já, gostaste do voo. Foi sem turbulência. Não servimos. Não servimos. Foi sem turbulência. Não servimos nada a voo, só água. Não, tem aqui a minha água. Só água, né? Eu bebo muita água, minha querida. Servimos só água, mas está tudo bem. Eu bebo muita água mesmo. No próximo voo prometemos que Fons Burmê não vai faltar. Obrigado eu, sempre um prazer e já tudo de bom aqui a Dinamene. Muito obrigada. Foi um prazer também. Só ela, né? Só ela. Já são os comandantes. A comandante e a co-pilota já são... Já, já, já. Já temos tudo de bom, já temos tudo de bom. Já temos tudo de bom. Então, está na hora de preparar para a aterragem. Este voo teve uma duração tão curta, né? Nem parece que saímos de Lisboa para Luanda. 45 minutos. 45 minutos. Em alta velocidade. Em alta velocidade. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, foi um prazer. enorme estar com vocês neste voo. Tag, voltem connosco. Estamos a aterrarem. Luanda. Espero que tenham gostado. E voltem sempre à nossa companhia de eleição. Tag. Até já. Até já.